Blog Tenório Cavalcante, a voz coroense O que é? Você sabe que tá? Tá fazendo paixão? Vamos lá, ó! Vem lá, vim lá, vim lá, vim lá Vem lá, vim lá, vim lá, vim lá Vem. Vem. Vem! Vem. Vem! Você também é e você gostou! Vem! Não dá pra esconder Uma só moça na outra vez Já estou tomando Pra não você Mas sempre que você fala Agora vai lá É se eu já vim defender Eu me enganar o céu E vai me matar Imagina sempre o que Mas só o amor Eu te faço E a gente vai Você confia em você Imagina sempre o que Fazer contigo Quando eu faço amor Eu te faço E a gente vai Eu te faço E a gente vai Eu te faço E a gente vai Eu te faço Puxa aí É pra me ver É pra curtir É pra me ver O que é que é que é Eu te faço É pra me ver Eu te faço Eu te faço Eu te amo Eu só quero você Eu só quero você É de problema Que está Vai Eu já fiquei sabendo Eu já fiquei sabendo Eu tô mostrando Pra terra E a gente vai Eu te faço 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 É pra me ver Eu te faço É pra você Eu te faço 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 Eu te faço